Uma, duas, três casas das quais os vacinadores não conseguiram ter acesso Mesmo com as dificuldades encontradas durante o arrastão a dupla de vacinadores chega a vacinar cerca de 100 animais diariamente As maiores dificuldades para cumprir a meta da campanha de vacinação contra a raiva é a ausência do dono na residência ou a dificuldade que o dono do animal tem para segurar o cão ou gato para receber a dose Peço que o pessoal compreenda que a gente está fazendo o trabalho que é bom para a gente para a sociedade e para eles próprios que são donos dos animais para imunizar e que atendam que a gente está aqui para trabalhar e fazer o serviço correto para dar mais destino e o animal se sentir mais saudável e as pessoas também Na casa de dona Marinalva, dois cães e uma gatinha parida Apenas os cães receberam a dose porque os felinos estão no período de amamentação Muito importante que as equipes venham nas casas para vacinar dentro de casa é melhor do que a gente ter que estar levando para vacinar Muito importante isso aí Foi um pouco complicado pegar a cadelinha na casa da dona Rita mas finalmente ela foi vacinada É muito importante também, né? Para o cachorro não ter raiva e nem acontecer algum acidente também dentro de casa porque eu tenho crianças também, né? E aí para ela não ficar raivosa é muito importante a vacina Na zona rural do município, onde a imunização já terminou, foram vacinados 18.756 animais Na zona urbana, do dia 8 de outubro até o dia 26, foram vacinados 32.907 animais 72% da meta, que é de 45.500 cães e gatos Os animais que por algum motivo não receberam a dose devem ser levados para vacinar nas unidades de saúde no dia D da campanha, que é o dia 10 de novembro Você aí, que tem seu animal, que não vacinou no mutirão no dia 10 de novembro, é dia D de vacinação onde você vai levar o seu gato, o seu cão para receber a dose de vacinação para a imunização do seu animal O que você vai levar o seu gato, o seu gato, o seu gato